Bom, mais informações sobre o grifo ia bem. Mas um pouco estranho. Tá. Vou precisar de iscas. Uma erva específica. Cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Tomira. Objetivo dentro do objetivo. Tá. Show de bola. Bora lá, então. Tomira e Mislav. Obrigado. É Sun Jacket. Se sua missão tiver mais coisas do objetivo, você pode escolher qual o objetivo. Apertando. Tá. Pode ser. Aonde que ele encontrou o... O cadáver. Um segundinho. Beleza. Dente de leão. Pode ser útil. Bom, pergunte ao caçador onde ele encontrou os cadáveres. Agora, o caçador está... O monstro do pomar branco. Tá. Tem a herbalista e tem o caçador. A herbalista é mais perto. Ducu Gacan. N gekantin. Ducu Gagan. Gagagan, ia lendo. Madre 7 ro'n. Everyday дом. Um escadre. Use bancada de arm Feiro. Especial para melhorar a sua armatura temporariamente. Tem bônus de armadura. Nórdico? Bom dia para você, bom dia Nórdico Cadê a bancada do armeiro O que está acontecendo e o que está acontecendo Hein? O bicho só está correndo direto O que é que é? O que é? Tá, beleza, mas eu quero saber o seguinte, Ferreiro, Mesa do Armeiro, ele estava ali em cima. Melhorar temporariamente a armadura. Cadê? A direita. Não, a esquerda está atrás de mim. Melhorar a arma, use pedras de amolá especiais. Ué, eu estou no local. Quer espionar ou pesquisar? Ahn... Tá, deixa eu... Me mostre o que tem. Chumbo porcaria é ótimo. Kit amador de reparo. Ah, 15% da durabilidade do item restaurado. A minha está nova por enquanto. Eu só queria uma coisa que pudesse fortificar. Quatro por vinte. Poções. Comestíveis. Comestíveis. Esse item não pode ser vendido. Tá. O que não pode ser vendido? Criação. Criação de itens. Lingote de aço e tal. E aqui é armadura. Criação de itens. Criação de itens. Olha, aqui falaram para não fazer. Realmente, guardas não tolerarão roubo. Olha, montante, nifeo gadiana, bota de caça, couro curado, salitre. É melhor fechar isso. Não, eu só estava olhando, gente. Não, eu só estava olhando, gente. Nossa, ficou perdidão para entrar nos locais. Ah, para fazer o seu cavalo vir até você, aperte X. Isso eu gostei. Então... Vamos testar. Ah, muito bom. Jesus Cristo! O que você está fazendo aí? Aqui... O que você está fazendo aí? Já foi ali... E vamos pegar... A herbalista... Embora a dica aqui foi para ir no outro, mas vamos pegar primeiro na herbalista. É a mesma estrada, até muito distante, corre. Bom, os lobos não deram respawn, não, nem os monstros da água. Já bem perto, aqui tem uma missão e eu posso ir aqui, não parece. Não parece ter nada, daria para fazer uma reta ali, se fosse o caso. Eu vi alguma coisa. O que foi? O quê? Tá, eu não estou entendendo. O que foi? 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 dá para cruzar bem para a direita aí o jogo permite né o medalhão Estados Unidos deve ser um local de poder e daí? que tal essa prata? tá tô andando em... tá certinho continuando nessa direção calma lá carpiado é isso aí carpiado mais devagar não vira a esquerda que aí fica certo algo me diz que eu cheguei no objetivo ó a tigrada dente de leão ah tá ela tem um pregada de erva por isso se meu cavalo comer as ervas todas não tem nada a ver com isso aí ó tá todo mundo aprendendo o grifo fez isso com ela com a lena? sim atacou ela de noite ela estava andando pela floresta de noite pela floresta em tempos de guerra se encontrando com um garoto os jovens você sabe fazendo toliços pelo amor os ferimentos estão curando mas ela vai morrer o sangue está acumulando em seu crânio não há nada que minhas poções possam fazer para ajudar será que eu poderia tentar ajudá-la? tá marcado em... eu concordei em matar o grifo sem mais vítimas depois que eu fizer isso claro que haverão sem o grifo outros vão matar no seu lugar monstros ou homens então o que acha que eu deveria fazer? faça o seu trabalho mas não pense que pode mudar alguma coisa estou procurando por Cáscara sabe se ela nasce por aqui? no fundo do rio onde o canal é mais largo mas você sabe que assim que tirar da água vai feder pior que uma carcaça de uma semana? estou contando com isso ah sim o grifo devia ter adivinhado eu estava pensando alguns anos atrás tivemos problemas afogadores sob a ponte a vila toda teve que juntar dinheiro para contratar um bruxo agora quem pode arcar com a recompensa na cabeça de um grifo? capitão Peter Sarr e uns outros nomes que esqueci ah bom saber que os cavaleiros negros estão se preocupando com o nosso bem estar hum 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 bom Nilfgaard valoriza uma coisa a ordem o grifo está perturbando a ordem ele precisa partir sim primeiro eles cuidam dos monstros depois do povo você não é daqui é? você é muito amarga um pouco demais para alguém que passou a vida em uma cabana no meio do nada é verdade e você está com pressa? caso contrário não usaria uma isca era só esperar o grifo atacar de novo tá acredito que poderíamos ter uma conversa interessante talvez da próxima vez é melhor arranjar uma isca do que olha quanta erva aqui eu estou vendo que a gente está conflitando aqui para andar nesse local e a erva ela já me disse onde eu consigo já está me sugerindo ver para uma outra missão mas ó aqui perguntar ao caçador mas também tem aqui encontrar a erva aqui calma ai pergunta ao caçador onde ele encontrou os cadáveres será que é necessário? se a gente vai perguntar vai conseguir a erva no local de poder se a gente vai conseguir a erva já é suficiente já cruzo nossa eu estava lá vamos lá show é isso ai carpeado corrigindo um pouquinho para cá vai 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 quem está online está achando o que desse jogo fora que ele é bonito está gostando da história qual é mais devagar é 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